Boa noite! Hoje vai ser uma noite transgnóstica aqui na nossa live Transaberes. A gente vai ter hoje a presença do Wilson Ferreira. Já está entrando. Para conversar sobre guerra híbrida, gnosticismo, etc. Boa noite, Wilson Ferreira! Boa noite! Tudo bem? Gostei da noite transgnóstica. Bom, gente, como vocês sabem, a gente tem feito as nossas lives às terças-feiras comigo e eu tenho trazido durante outro dia da semana um convidado. Então, hoje a gente vai ter o Wilson. O Wilson, ele é jornalista, professor da Universidade Ayambi Morumbi, autor do livro Caos Gnóstico e humilde blogueiro. Humilde blogueiro. Isso é importante. Wilson, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Você já... A gente já veio a convite aí dos Transaberes para o curso aqui no Rio. Depois, duas vezes, nossos eventos lá da Cosmos de Contexto, né? Já publicou artigos lá na Cosmos de Contexto. E quem segue os Transaberes também já é íntimo aí do seu trabalho, porque você é um dos autores que eu mais posto lá na página Transaberes do Facebook. Então, assim, para começar a nossa conversa, eu acho que seria interessante a gente começar, antes de falar propriamente da pandemia, etc., seria legal você falar um pouquinho do conceito de guerra híbrida, em termos gerais, assim, para introduzir o assunto. Quem segue os Transaberes e quem segue a sua página já está mais ou menos familiarizado com o conceito, mas seria interessante a gente dar um plazinho, fazer um resumo de o que é guerra híbrida, para depois a gente entrar no assunto da pandemia. Mas eu faço questão aqui de lembrar para todo mundo que, em termos de guerra híbrida, no Brasil, você era uma das poucas vozes absolutamente solitárias que falava em 2013. Ó, esse negócio aí não está legal, não. A gente era toda super otimista, super torcendo, super achando que aquilo era uma maravilha. Achava espontâneos demais. Depois veio o que veio, né? E você estava lá, praticamente solitário, avisando a gente, cuidado com isso aí, espera aí. Então, Wilson, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por ter feito e vamos lá. A palavra é sua. Bom, obrigado pelo convite do Transaberes, né? Bom, a gente tem três conceitos, né? Que a gente tem que... Guerra híbrida, bomba semiótica e guerra criptografada, né? Que a gente está vivendo, nesse momento, não exatamente uma guerra híbrida no sentido tradicional, aquele período de 2003 a 2016, que foi para a derrubada do governo, dos governos trabalhistas, né? Aqui na América Latina. Hoje você tem uma outra estrutura que é de guerra criptografada, né? Que aí entra a questão da pandemia do Covid-19. O conceito de guerra híbrida, tá? É aquela ideia de que é a continuação da guerra por vias semióticas, tá? Então, é um tipo de trabalho pelos meios de comunicação, não no sentido político, ideológico, doutrinário, como foi no golpe militar de 64, que você tinha aquela articulação do chamado Complexo IPES-IBAD, né? O Instituto de Pesquisas de Estudos Sociais, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que, aliás, era aí no Rio de Janeiro. Então, eles articulavam uma ação envolvendo apresentadores de TV, cinema levado para as favelas e periferias, para passar filmes anticomunistas, mas era uma pegada doutrinária, tipo, em termos de teoria da comunicação, hipodérmica, repetição, bater, bater a ideia dos comunistas, estão debaixo da tua cama. Então, aquela coisa que o Brasil já, naquela época, precisava de austeridade fiscal, reforma do Estado, privatização, mas tudo com uma carga política ideológica doutrinária. Agora, não. A política de guerra híbrida é você criar uma situação de... Uma percepção. Na verdade, não é política ideológica. Ela age em cima da percepção. A ideia de caos eminente, crise, o país à beira do abismo. Então, todas aquelas evidências que são colocadas aqui e ali são aumentadas, e nisso eu definia como bomba semiótica, que diariamente era martelada nos meios de comunicação, cada acontecimento como índice de uma crise iminente que iria acontecer. Então, você moldava a percepção da opinião pública. Isso aí lembra muito que, em teoria da comunicação, a agenda 7. Você pegava uma pauta e transformava numa agenda, mas não uma agenda política, ideológica, doutrinária, como no passado. É uma questão de moldagem da percepção. Quer dizer, em linha geral, guerra híbrida é esse trabalho que começa do chamado Deep State nos Estados Unidos, são as diversas primaveras que correram pelo mundo, o tour das primaveras que acabou vindo para cá, para o Brasil. Então, começa a estourar aquilo em 2013. Eu me lembro, assim, de professores da USP indo entusiasmados, assim, eufóricos para a vida paulista. Eles viam o novo na política, formas espontâneas de manifestação. Então, os black blocs, como exemplo do anarquista, de uma atividade política espontânea, organização horizontalizada, quando eu ouço esse discurso, eu começo a desconfiar. Não há liderança. Você já tinha conhecimento do conceito de guerra híbrida nessa época? Sim, sim. Essa época já estava sendo ventilada, mas aí é que está, por aquelas fontes chamadas de teorias conspiratórias. Então, não era muito levada a sério. Agora, não tenho de cabeça, exatamente, os blogs, mas principalmente blogs ou fontes informativas internacionais, que já estavam. As sucessivas primaveras que ocorriam pelo mundo, Agirfan, são alguns sites que já veiculavam esse tipo de conceito. Mas é aquela ideia, o conceito de teoria da conspiração foi criado na década de 60 pela CIA, para desautorizar qualquer tipo de narrativa não oficial. Então, eu via, naquela época, em 2013, ah, são flash mobs, são mobilizações organizadas através das redes sociais, não há liderança, tudo horizontalizado. Isso, francamente, em ciência política, em ação política, isso não existe. Essa espontaneidade toda. Então, tinha um viés, claro, um discurso anárquico, que começou a resvalar, claro, ao anarcocapitalismo. Está aí a figura do Posto Ipiranga, o Paulo Guedes, que achavam que ia cair. Isso faz parte da guerra criptografada. Aí a gente chega à questão da guerra criptografada, porque os governos trabalhistas caíram. Quer dizer, o da Argentina voltou à esquerda, novamente, que é um fantasma aqui para o consórcio mídia e sistema financeiro que ocorra no Brasil, que ocorreu na Argentina. Então, você tem essa coisa da guerra criptografada. Não sei se vocês estão percebendo que o Bolsonaro, ele faz uma crise por dia. Enquanto o governo do PT foi criada uma crise, o governo do PT buscava, os governos do PT buscavam uma tranquilidade, uma paz, uma ordem para poder gerir administrativamente. O Bolsonaro faz exatamente o contrário. Ele propositalmente provoca crises. Ele vive através de crises. Então, isso embaralha as informações. O Conselho de Guerra Criptografada significa que você vai criar muitas informações e todas elas embaralhadas. Então, você vê essa coisa polarizada, as polarizações. negacionistas versus cientistas. Mandetta cientista versus Bolsonaro negacionista. Bolsonaro contra governadores. Bolsonaro contra ala militar. Então, esse tipo de falsas polaridades, ela é uma interface. Ela entretém. Entretém o distinto público, o respeitável público, que começa a delirar, junto com jornalistas, que conseguem transformar voluntário ou involuntariamente essa pauta numa agenda. E é sempre colocando uma dualidade. É. A questão do PT, como se não houvesse outras opções políticas. Tá. E é claro, aí nesse conceito de guerra híbrida, fazendo uma analogia com sistemas computacionais, você tem uma interface com os ícones lá que estão piscando. então, de repente, você... Ah, vou colocar meu arquivo em nuvem. Aí tem o íconezinho da nuvenzinha, eu arrasto o arquivo para lá, como se isso de fato estivesse acontecendo. Quando, na verdade, não tem nuvem coisa nenhuma. O teu arquivo vai para um... para um... para um hardware, né? Privado, onde a sua privacidade das informações pode ter colocado em xeque. Então, atrás dessa interface, desses ícones que ficam pulando na tela, tem um sistema operacional que está operando em Brasília, que é no piloto automático. Essas crises diárias que o Bolsonaro está provocando, a última, quando foi questionado das mortes no Brasil que superaram a China, ele falou, e daí? Quer dizer, eu sou messias, mas não faço milagre. Pronto, provocou essa crise. É um sistema operacional que você tem as crises lá, o STF contra o diretor da Polícia Federal que deveria ser hoje ser colocado no cargo e não foi. Então, por trás desse sistema operacional que funciona no piloto automático, que eu acho que são atores zumbis que estão lá, o Bolsonaro querendo lidar como um político do baixo clero, como sempre foi, foi o modo desoperante dele. Eu quero garantir para os meus e para os apaniguados. Então, ele está nessa atividade no piloto automático fazendo o que sempre fez no baixo clero, rachadinha e tudo mais. Por trás desses sistemas operacionais entram as backdoors, as portas de entrada, isso informática são entradas secretas do sistema operacional ou que podem entrar hackers e comprometer a privacidade da informação, essa coisa. Esses backdoors, nas minhas análises assim, você tem três, que na verdade é essa essência. o que a guerra criptografada através dessa interface desse sistema operacional no piloto automático quer encobrir. A primeira é a garantia da liquidez do sistema financeiro. Toda essa crise do Covid-19 na verdade tinha que acontecer, estava na hora de acontecer. Por que estava na hora de acontecer? Porque ia ter um crash esse ano. Segundo informações inclusive do próprio Fed nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano, as dívidas corporativas estavam o dobro, quase o triplo do que estava antes do crash de 2008. Então você estava num momento em que a crise de liquidez ia cair no sistema financeiro internacional. Então como sempre, seguindo modos operandes, precisa de injeção pública para garantir a liquidez do sistema. Primeiro porque o sistema financeiro é o principal credor do Estado. Segundo porque os sistemas de crédito e débito, de transações automáticas, são regidas pelo sistema financeiro. Então o que na verdade aconteceu é aquilo que o Buzz Lightyear fala, voar é cair com estilo. Vamos dizer, o crash de 2020 está ocorrendo com estilo, escondido, através de uma suposta crise biológica, uma suposta não, é uma crise sanitária que está ocorrendo mundial. esse é o primeiro backdoor, quer dizer, colocar o Estado contra a parede para garantir a injeção de liquidez. Está ocorrendo nos Estados Unidos, o caso do orçamento de guerra é a maior presepada, é a aquisição do Banco Central de títulos podres do sistema financeiro, entre outras coisas. O segundo backdoor é o domínio total do espectro político, isso é uma questão de geopolítica, então você faz um circuit breaker, aquele conceito que é financeiro, de botar em suspenso, em estádio de suspensão todas as atividades financeiras, isso trazido como reengenharia social. Então para todo o sistema político, principalmente isso, os lugares públicos não podem ser ocupados mais pela esquerda, enquanto a direita, como sempre, tanto virtual quanto agora na realidade, consegue transitar entre as bolhas. Está aí as mobilizações, as carreatas no Brasil, a direita está livre, enquanto a esquerda parece que é a única que acredita no isolamento social. Todos estão lá confinados, fazendo lives assim como essa. A gente, o Haddad também nesse momento está com uma live, a Dilma também, a gente está nesse momento virtual aqui. Digamos assim, a esquerda foi aprisionada por essa bolha virtual, enquanto está aí a direita livre e solta, como também através daquele escândalo da Cambridge Analytica e da Renaissance Technology, que ninguém fala, que é do Robert Messer, que é a principal eminência parda tecnológica, fala muito em Steve Bannon, mas não fala em Robert Messer, que foi engenheiro da IBM e está por trás de todo esse, digamos assim, software de guerra híbrida através das redes virtuais, com o trabalho de algoritmos. Então, assim como na eleição do Bolsonaro e do Trump, a direita conseguia andar entre as bolhas através desse big data, dessa mineração de big data, também agora no mundo real, nesse momento, nesse circuit breaker, nesse segundo backdoor, você está aí à esquerda, o sistema político em suspensão, a esquerda não pode ocupar lugares públicos, enquanto está aí à direita livre e solta, sob o beneplácito, a tolerância da polícia militar, do próprio presidente, que estimula isso, ele próprio faz. A terceira backdoor eu acho que é mais sinistra, que eu chamo de, eu não, esqueci o nome de um sociólogo, cientista político moçambicano, que ele fala sobre o conceito de necropolítica. Isso, exatamente, necropolítica. Isso é muito sério, porque nessa agenda neoliberal internacional está previsto não só essa questão da austeridade fiscal, diminuição do Estado, anarcocapitalismo, salvação do sistema financeiro, como simplesmente você estabelecer estratégias de controle populacional simplesmente matando o excesso, de alguma forma. O que é o excesso? São os produtos da globalização, os subprodutos da globalização, os aposentados, os desempregados, o lupem proletário que está aí, os uberizados da vida, essas pessoas não conseguem mais produzir valor econômico. Então, passaram a ser dependentes do Estado, são aqueles chamados de vulneráveis. Isso tudo está fora do cálculo da agenda neoliberal. Então, de alguma forma, eles têm que ser eliminados. Inclusive, o FED, o FED não, o BIS, esse Banco Central dos Bancos Centrais, ele orientou vários governos a fazer reforma da Previdência justamente para pegar o dinheiro dessa galera. Exatamente. E aí o vírus, ele serve para eliminar essas pessoas, inclusive, sobretudo essas pessoas. O que estão percebendo, o que eu falo do jornalismo em álcool em gel, é o jornalismo em álcool em gel, asséptico da grande mídia, eles estão colocando números de forma, é claro, sensacionalista, espalhafatosa, ultrapassamos os números da China, mas quem é que está morrendo? Cadê o corte social? Fala-se genericamente a periferia, os vulneráveis, que é um conceito muito neoliberal, os vulneráveis, quer dizer, é um conceito abstrato, um conceito genérico, mas o jornalismo em álcool em gel não está colocando. Qual é o corte social dessas mortes? Qual é o perfil que está ocorrendo? É um extermínio. Então, justamente, o momento que está se falando de relaxar o isolamento social, é o momento que, segundo os infectologistas, vai chegar ao pico. Agora, o final, já estamos no final do mês e a primeira quinzena do próximo mês. É nesse momento que está ocorrendo o afrouxamento do isolamento social, que a gente está acompanhando em Santa Catarina, já está começando os movimentos. Ou, em outras palavras, isso é uma coisa, a primeira coisa que essa guerra criptografada esconde. Primeiro, que tanto a grande mídia, os governadores, Bolsonaro, e todo mundo que supostamente está em conflito, em polarização, tem o mesmo princípio, a mesma noção de Estado, sociedade e economia. A gente está assistindo uma falsa polarização entre direita e extrema-direita. A esquerda foi jogada para escanteio. Não está participando, sumiu a esquerda. Estamos aqui nessa live. Sumiu. Você ia falar do quarto backdoor? Isso, são três backdoors, não é? São três. São esses três. Então, repetindo aqui, voltando aqui o argumento. A primeira coisa que esconde é isso. Na verdade, todos esses atores que estão no piloto automático fazendo essas polarizações, na verdade, têm a mesma noção, o mesmo princípio de Estado, sociedade e economia, que é a agenda neoliberal. Segunda coisa é o seguinte, isso que eu acho mais tétrico, que é coisa do jornalismo em álcool em gel. Se você pegar a questão do Covid, o novo coronavírus, ele tem baixa letalidade, a princípio. Baixa letalidade, a princípio. Por que a letalidade está tão alta? Essa pergunta não é respondida. Na verdade, vem por culpa das ações, das agendas neoliberais, de desmonte, privatização e financiarização da saúde. Em todos os países, Itália, Espanha, Grécia, os Estados Unidos, o Obamacare foi desmontado. Então, todo esse impacto não é por causa do coronavírus, é uma questão muito social. Você pode ver que esse jornalismo em álcool em gel está colocando a equipe econômica do governo de lado. hoje já está começando a bater bumbo, Globo News e tudo mais, que o Paulo Guedes voltou ao controle, o dólar teve queda forte, a Bolsa subiu, porque o Paulo Guedes voltou ao controle e não tem mais esse conflito Paulo Guedes versus o plano lá, o Brasil Pro 22. Sobe e desce, sobe e desce, parte do jogo. Exatamente. E, na verdade, esse crash que deveria, que iria ocorrer de qualquer maneira esse ano, na verdade é um movimento assim de concentração de riqueza, talvez o mais violento da história moderna que está ocorrendo. É o mais violento. Então, na verdade, todo esse discurso, nisso, vamos colocar, eu posso ser mal compreendido falando essas coisas, nisso o Bolsonaro vai ter razão do sensacionalismo da mídia, mas é que está, esse ataque do Bolsonaro contra a mídia faz parte dessa falsa polarização. Na verdade, a grande mídia e ele estão jogando do mesmo lado, que é a questão de encobrir esse desmonte, esse alcance, essas mortes que superaram a China é por culpa do desmonte do sistema público de saúde. E é bom lembrar, né, Wilson, que na Itália, onde surgiu o primeiro foco, havia uma grande crise de tuberculose, né, uma população de idosos muito grandes e uma galera que come muita farinha branca, etc., que baixa o sistema imunológico, né, então também não é muito à toa onde aparecem esses primeiros focos, né. O que você acha dos primeiros focos terem sido China, Itália e Irã? Você acha que foi proposital? É, aí tem uma grande discussão aí por trás, que eu acho que essas alturas já virou supérflua, né, quer dizer, surgiu em Wuhan, na China, isso fez parte de uma guerra biológica, quer dizer, é claro, você vai encontrar uma série de coincidências, por exemplo, vamos começar agora, agora senta que lá vem história, né, vamos começar. Você tem em outubro do ano passado, aquele evento que foi o Event 202, se não me engano, esse é o número, minha memória está indo para o espaço, que foi o Pandemic Global Exercise, que foi financiado lá em Nova York, um evento onde simulou-se o que ocorreria no mundo numa pandemia global de um novo coronavírus, quer dizer, eles poderiam ter escolhido ebola, sei lá, qualquer outro tipo das mais tradicionais do que ocorreram anteriormente, mas eles escolheram exatamente o novo coronavírus. Esse evento foi financiado pelo Big Pharma, representado pela Fundação Bill e Melinda Gates, Big Pharma e o Big Money, o Fórum Econômico Mundial, que estavam ali representados, eles bancaram. Eu assisti os vídeos desse evento, é impressionante a precisão, eles simulam telejornais, infográficos que iriam para os telejornais, as quedas da Bolsa, o crash da economia mundial, é assim preciso, é assustador a precisão. Então, isso lembra, digamos aqui de novo, o conceito de modus operandi, todos aqueles atentados terroristas que ocorreram na Europa, Berlim, Paris, Charlie Hebdo, e vários outros, a maioria deles tiveram eventos de treinamento, de simulação anterior ao próprio atentado terrorista. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a maratona lá de, acho que de Boston, que teve aquela bomba que explodiu durante a maratona, também teve um evento de simulação e, coincidentemente, você tem esse evento de simulação realizado em Nova York com extrema precisão e você vê realizado hoje, tintim por tintim, inclusive os números de queda de bolsas, da bolsa de valores no começo, nos primeiros meses. É impressionante. Segunda coisa, o número de CEOs e executivos que pediram demissão em 2019 foram mais de 1.300, principalmente no segundo semestre. Isso você vai encontrar em qualquer site, reportagem sobre isso, do porquê. Então, falam que aquilo do... Qual é mesmo aquela hashtag lá contra o assédio sexual? Me too. Me too, né? Muitos colocaram a culpa no me too. Ah, então são CEOs que estão assustados com as denúncias de assédio, então eles já estão pulando fora. Mas foi um número muito acentuado, né? Mais de 1.300 em um ano, principalmente no segundo semestre. Então, muitos cogitam aquela ideia de, opa, essas pessoas têm informações privilegiadas ou esse evento do COVID-201, esse exercício de pandemia global, de certa forma eles já tinham... Ele lembra muito aquela Olimpíada Militar que teve... Exatamente. Exatamente. A Olimpíada Militar... A Olimpíada de 2019... Exatamente. ...em Wuhan e até o que as pessoas ficavam, os militares norte-americanos ficavam, era perto da feira, né? Pois é, lembra o caso da gripe espanhola. A gripe espanhola, de 1918 a 1919, que, na verdade, começou nos Estados Unidos. E a máquina de propaganda norte-americana, claro, na verdade, começou, segundo dados, isso é história, foi em campos de treinamento, campo militar no estádio de Kansas. E esses soldados foram lutar na Primeira Guerra Mundial e contaminaram. A mesma coisa que se cogita, por exemplo, o fechamento do Fort Detrick também em setembro, por aí, setembro e outubro lá em Baltimore, parece que é esse Fort Detrick, que, na verdade, era um laboratório de guerra biológica. Ele foi fechado, isso não é teoria da conspiração, saiu no New York Times essa notícia, porque não havia garantia de isolamento dos patógenos que estavam. Esse Fort Detrick foi fechado sob suspeita que estava vazando patógenos e, em seguida, houve uma sequência de casos muito semelhantes ao COVID-19 de fibrose pulmonar, que aí eles colocaram a culpa nos cigarros eletrônicos. E encerraram a história. Aí, depois, você tem essas Olimpíadas Militares e o Han, onde vai lá, vai lá, aliás, o Brasil ficou em terceiro, nessas Olimpíadas, e os militares norte-americanos estavam lá, então, há toda uma discussão, uma suspeita de que, na verdade, não é da China. Na verdade, isso começou nos Estados Unidos e, de repente, por exemplo, as últimas notícias estão dando que os primeiros casos lá nos Estados Unidos começaram em janeiro de COVID-19. Já está retrocedendo. Não entrego o paciente zero, não é? Não entrego. Não entrego. Já está retrocedendo. As primeiras notícias é que foi agora em março, abril, que começou a explodir lá em Nova Iorque, agora já estão retrocedendo. Ah, começou em janeiro. Então, daqui a pouco, já retrocedem para o ano passado. Mas é interessante, Wilson, a coincidência, coincidência, digamos assim, de ser China, Irã e Itália, porque a China é o grande competidor com os Estados Unidos, mesmo a hegemonia mundial. Tem a questão do 5G, para chegar aí e balançar muito o mercado. Tem a questão do Irã, que é um parceiro da China e levou um tiro no começo do ano dos Estados Unidos, do drone lá com o líder militar lá. E a Itália é justamente o único país europeu que aderir uma nova rota da seda. É, exatamente. Contra a OTAN e contra a União Europeia e contra a ONU, etc. Ninguém queria isso e a Itália entrou. Curiosamente, a pandemia estoura na China. Estoura na China, na Itália. Quer dizer, não estamos aqui decretando nada, é mais que extra. É, se você juntar esses dados, é aquela coisa, coincidências não existem. Existem sincronismos. Existem sincronismos. Em política, não há coincidência, há sincronismos. Então, todos os sincronismos são significativos, diria o Jung. As coincidências significativas, o conceito de sincronicidade. Então, eu acho que tem coisa mais aí por trás. Então, é claro, por exemplo, um dos fatores da guerra híbrida aqui no Brasil foi essa coisa do Brasil também fazer parte da rota da seda. Os projetos de infraestrutura da China aqui no Brasil, inclusive uma linha de ferro trans-latino-americana que ia ser construída, estrada, sei lá, toda uma infraestrutura, isso fez parte. é um jogo geopolítico que está ocorrendo. É um jogo geopolítico de informação e contra informação. Ok. Tem uma pergunta aqui, Wilson, de como é que Hollywood interfere nesse processo todo de guerra híbrida, como é que ele aborda esse tema. você já quer entrar por aí ou você quer falar mais um pouquinho da questão? Porque eu queria voltar com a questão da esquerda no Brasil um pouquinho, tá? Mas diga lá. Não, não, pode, pode, aí a gente entra nesse assunto. Beleza. A questão é a seguinte, você disse assim, a esquerda, ela está por fora e em junho de 2013 era muito claro o quanto que a direita estava muito mais preparada para lidar com a questão da internet, da guerra híbrida, etc., a questão da câmera analítica, esse viveram, etc. A gente sabe que o Bolsonaro começou já a fazer campanha na caserna, né, em 2016, na época do impeachment, já utilizando o slogan da campanha, ou pelo menos uma parte do slogan. e assim, a esquerda meio avessa. Agora, a questão para mim é que eu queria conversar com você sobre isso é o seguinte, a gente sabe, por exemplo, que tem alguns sites de esquerda que tem um certo patrocínio, agora tem essa história do Soros, etc. Então, tem muitos sites de esquerda que não investem na profundidade do tema, ficam repetindo aquela coisa, tipo o gabinete do ódio, como se não tivesse inteligência militar por trás, como se não houvesse inteligência norte-americana por trás, e por trás. E uma outra coisa curiosa é que o jornalista Romo Osmaio, do Duplo Expresso, ele ofereceu, quando o Lula foi para a Suécia, ele ofereceu para a Suíça, ofereceu um dossiê com um escândalo banestado lá que incriminaria, talvez, ou colocaria o Moro em uma situação difícil, e o Lula não foi pegar. Então, assim, até que ponto também o Lula está constrangido por ter sido preso, ameaçando os filhos e tal, ou, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o quanto que a esquerda, muitas vezes, sobretudo, a questão política, os principais sites, sabem, de certa forma, que está havendo, mas por uma questão de ou constrangimento ou por ganhos secundários, não entram direto no tempo. O que você acha? É, a esquerda, ela tem aquele problema, quer dizer, aliás, foi dos próprios governos do PT, que é a questão do republicanismo, né? Essa questão que eu sempre falo, né? Que a esquerda, se ela tiver afim mesmo, ela tem que lutar no mesmo campo simbólico que a direita também está atuando, né? Uma camisa queja amarela para ela. Pois é, então, essa coisa de apropriação, né? Quando você olha, por exemplo, como a extrema direita se apropriou de uma série de bandeiras ou temas do discurso da esquerda, como, por exemplo, o globolixo, né? Então, a crítica à globalização, esse mote conspiratório que a extrema direita tem, é uma conspiração da globalização, isso era o discurso da esquerda, né? Esse discurso antissistêmico, anti-grande mídia, que a extrema direita se apropria. Então, você tem uma questão de apropriação, que é claro, aí vai aquela questão do controle do imaginário, né? Que é um tema muito caro, assim, para você. Essa coisa do controle do imaginário que eles começam a se apropriar da bandeira nacional, da cor verde e amarela, se apropriar de uma série de coisas para chegar até, eu sei que eu vou muito longe agora nesse momento, até se apropriar do ocultismo, tá? Sim, sim. Essa coisa do ocultismo, magia, como algo que sempre foi antissistêmico, anti-establishment, anti-establishment, né? Então, isso é um modo de operação que vem desde do nazismo. O ocultismo nazi, por exemplo, quando vão pegar uma série de lendas para justificar a supremacia racial ariana, eles vão se apropriar de uma série de coisas que eram anti-sistema, anti-establishment, por exemplo. Então, por exemplo, o que você tem lá na Alemanha nazi, hoje você tem a terra plana, lá a terra era oca, a questão do mito da terra oca, que a gente vive dentro da terra e, na verdade, somos iluminados por um sol interno, então tem que reformular toda a astronomia, toda a física que, na verdade, é judaica. É a mesma coisa hoje, você tem a coisa da guerra plana ou da terra plana. Wilson, entrando já nesse campo aí da cultura de massa, você trouxe a questão do ocultismo, etc., vamos falar um pouquinho disso. Ontem, na live de ontem, eu fiz uma relação da questão do abuso da Disney como controle do imaginário, que a Disney hoje é dona da Marvel, Guerra das Estrelas, Pixar e agora comprou a Fox, usando insistentemente a questão do mito do herói, que é aquele cara intervencionista que vai contra a sociedade para resolver o problema e associando um pouquinho isso com a ascensão do fascismo, etc. Você escreveu numa postagem sua que o governo norte-americano, primeiro que Hollywood é um pouco bancado em parte pelo Wall Street. As empresas de hedge, principalmente. Isso. E segundo que o governo norte-americano fez um programa para induzir Hollywood a fazer filmes mais família, etc. e tal. Então, assim, existe uma agenda, pelo que você diz, norte-americana, para vender um certo ideal, um certo imaginário, uma certa forma de agir, de se pensar através do cinema. Como é que funciona isso para você? Não, olha, pegar um... Na verdade, dois exemplos, duas evidências disso. Primeiro que foi quando o filme... Ô, meu Deus, qual é o nome do filme lá do... Aquele filme norte-americano que foi em cima daquele resgate de presos no Irã nos anos 70? Argo. Argo. Ganhou o Oscar. E o Oscar foi entregue diretamente da Casa Branca. Michelle Obama anunciou o vencedor do Oscar diretamente lá da Casa Branca. O Argo, que é um filme de glorificação da inteligência norte-americana, militar. Então, é uma coisa muito estreita disso daí. Ou você tem um caso de 2001, até eu vou até citar aqui mais detalhes, que eu abri a tela aqui para pegar esse caso, que o vice-chefe da Casa Civil lá do presidente Bush, o Carl Rove, ele reuniu os chefões de Hollywood em Beverly Hills, uma reunião que foi pouco veiculada pelos meios de comunicação na época, isso em 2001. Então, ele exigiu da indústria do cinema mais filmes sobre famílias, heróis, ameaças externas, isso em 2001. Isso logo depois do atentado, as Torres Gêmeas. Isso não é a primeira vez. Desde que o super-homem foi convocado para contra-propaganda na Segunda Guerra Mundial, isso não é novidade. Super-homem, Capitão América, que, aliás, o super-homem é interessante, que no começo da década de 30, quando chega esse personagem, se não me engano, ele não era um super-herói. Ele tinha até uma questão de vilania, o super-homem, porque ele tinha poderes extraterrestres e tinha aquela questão, quem vai controlá-lo? A série The Boys coloca bem essa questão, quem controla o super-heróis? E, de repente, ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial nos esforços contra a propaganda e virou um super-herói. E aí vem essa questão da... Uniforme com as cores da bandeira. Exatamente. A questão da moralidade do super-herói, porque ele, nas suas ações, ele produz uma série de efeitos colaterais, destruição, civis devem morrer inocentemente, estão parando ali, como quando o Homem-Aranha enfrenta o Venom e o Monstro de Areia, cai tudo e mata civis, que não é mostrado no filme. Mas, é, vale tudo para se derrotar o inimigo. É. Agora, Wilson, eu fiz uma postagem no Facebook te marcando sobre aquela série Motherland Port Silent, que isso eu achei muito curioso, é um elemento que a gente valia a pena de discutir aqui, porque você tinha falado sobre o livro lá da utilização da magia do caos para eleger o Trump, mas, ao mesmo tempo que a gente sabe que a magia do caos não se reduz a isso, mas tem gente fascistóide, e aparece essa série que tratam de bruxas no universo paralelo, que não houve a perseguição às bruxas de Sala e, na verdade, elas participaram da guerra civil e hoje elas são o principal ramo do exército americano. Então, essas bruxas têm um discurso de extrema-direita e os vilões da série são justamente um grupo que... A gente pode traduzir de certa forma... Os espris. Os espris, como se fosse uma espécie de abalbúrdia, que aí usam a magia para uma questão mais subversiva e tudo. Mas a série é toda montada fazendo apologia ao exército e às bruxas do exército e o espris bem a questão vilanesca, etc. O que você acha que está rolando nesse tipo de história aí? Porque a bruxaria, a gente sabe, a bruxaria está sempre articulada como alguma coisa mais de resistência, mais antissistema, mais risomática para usar o... É, isso é mais um exemplo dessa apropriação, porque tem um livro interessante que é sobre magia do caos, que eu já tinha feito a resenha lá no blog, que é Dark Star Rising, que aliás é do Gary Leckman, que era o baixista da banda Blonde. É muito curioso a trajetória dele, do cenário... Eu vi Blonde ano passado em São Paulo. É, do cenário pop, como baixista de uma banda punk new wave, depois dos anos 90 vai se tornando acadêmico, pesquisador. E agora o cara do Blonde está divulgando vídeo ufológico. Pois é, vídeos ufológicos. Então, ele acaba... Essa questão de ocultismo versus política, vai muito na linha daquele livro Despertar dos Mágicos, que é um clássico do Louis Powell, do Jack Begier, que é um clássico, que é ali que... Eu acho que é o primeiro livro que fala dessa conexão do ocultismo nazista, movimentos políticos e ocultistas. Mas é interessante que ele fala, ele parte que, por exemplo, Steve Bannon, nos seus discursos, cita Júlio Zévola, que foi um ocultista fascista, italiano, e muitos deles vão citar Lester Crowley, Austin Spear, que é essa coisa da magia do caos que, sei lá, sintetizando ao máximo, é tipo magia preta-porter, ready-made. Quer dizer, sem a cese, você pega elementos dispersos, junta, faz um pastiche e você tem o seu sigilo que você cria. A ideia é de que o campo astral hoje seria substituído pela internet. A internet teria todas as características do plano astral em termos de viralização ou profusão dos sigilos que eles chamam. Certos comandos que estariam por trás de memes, como, por exemplo, Pepe the Frog, no caso lá da campanha do Trump. Então, é uma área interessante porque isso aí entra mais uma questão do movimento de apropriação da extrema-direita. A extrema-direita nesse filme, nessa série Motherland Salen, o ocultismo deixa de ser uma coisa antissistêmica para ser uma coisa patriótica. É uma loucura aquela série. Fico imaginando como é que foi a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos ganharam. Depois eles fazem um espionote. Mas eu acho que a série não vai vingar. Não vai. Não é muito ruim. É muito ruim. Ela é válida mais pela curiosidade antropológica. Uma coisa que eu acho interessante de como é que a magia vai ganhando uma forma de ser olhada para o Hollywood. Porque no começo do universo Marvel, você vê que eles transformaram Asgard e o Thor, o Odin, aquela turma toda, como esse terrestre. E a magia... E na verdade, teve uma discussão de que magia e ciência eram a mesma coisa. Mas quando o universo foi fazendo muito sucesso, eles tiveram que colocar o Doutor Estranho. e aí a magia teve que entrar. Você fez um post muito interessante dizendo o seguinte, na verdade, o Doutor Estranho era um paladino da normalidade, porque o Dormambu queria o atemporal, queria uma liberdade absurda. E o Doutor Estranho estava ali a favor da linearidade temporal, bem a favor do sistema. Então, ali, talvez, a gente já não comece a ter um vislumbre da apropriação da magia para algo menos libertário? É. Exatamente isso. Eu vejo assim dentro dessa estratégia simbólica que eles fazem. Então, por exemplo, como eu já coloquei, o exemplo de antiglobo, antimídia, antissistema, e no final eles se colocam assim como antipolítico. Eles são antipolítica. Então, essa coisa, eu vejo, essa coisa desse apio pelo ocultismo que a extrema-direita tem, não é à toa que o Rasputin desse governo é o Olavo de Carvalho, astrólogo e auto-intitulado filósofo. O pior é que eu lia a revista Planeta dos anos 70 e eu lia Olavo de Carvalho. É impressionante. Eu via a revista Planeta dos anos 70 na minha adolescência. Naquela época não estava tão claro. Nossa, eu vejo assim, eu fico... Só me falta a Angélica virar a primeira-dama e subir a rampa do Palácio do Planalto com o Luciano Huck, que depois disso, tudo é possível. Mas, Wilson, vamos então aproveitar, a gente está caminhando já para os momentos finais, vamos dar algumas dicas para o pessoal de filmes e séries. de filmes e séries que têm uma proposta mais progressista, mais interessante. Eu me recordo aqui de saída de Mr. Robert, que é um hacker esquizofrênico que destruiu o sistema econômico. Essa série Debs, agora, que é toda um clamor de livre-arbítrio. O que você sugeriria para a galera aí de filmes e séries mais contemporâneos que discutem esses temas de uma forma mais interessante? Não, olha, em primeiro lugar, em termos de, sei lá, de você entender o que é engenharia de opinião pública, esse movimento todo, é aquele filme Obrigado por Fumar. Eu acho muito didático, eu acho perfeito esse filme, porque aí que está aquela coisa que você estava falando, Jorge Soros, de repente, está lá por trás de movimentos libertários, tal, supostamente libertários, mas você tem, no filme Obrigado por Fumar, que é a história de relações públicas da indústria do tabaco, então ele tem a dura missão de transformar o cigarro em algo glamoroso e sedutor novamente, porque é uma coisa que hoje está sendo satanizada, tal, por causa da questão da saúde e tal. então ali se coloca bem claro como se coloca dos dois lados, como as estratégias de agenda setting financia tanto as campanhas contra, quanto as campanhas a favor do cigarro, joga dos dois lados, financia tanto pesquisas a favor, quanto pesquisas contra o cigarro. Você pensou sobre o filme do Gus Van Sant, sobre isso, né? Exatamente, qual é o mesmo nome do filme que eu estou tentando lembrar? Do Gus Van Sant, exatamente, que esse... Qual é mesmo o nome do filme? Gus Van Sant, é Terra Prometida, Terra Prometida, é com Matt Damon, exatamente, que coloca isso, eu acho que é um filme mais, pega mais na veia, é esse do Gus Van Sant, Terra Prometida, que uma empresa que faz prospecção de gás, ela sabe que naquela pequena cidade que está falida financeiramente, os fazendeiros estão devendo aos tubos para os bancos, então eles vão querer negociar individualmente para conseguir o melhor preço, para conseguir as terras, para conseguir furar por um processo que é o fracking, que é em termos ambientais terríveis, porque pode exterminar o gado, quebrar a pedra do subsolo e liberar gás e você destruir o meio ambiente, então até que um simples professor de escola pública, ele fala, olha, não é bem isso, não vamos negociar individualmente, a gente tem que discutir coletivamente, era tudo que não queriam que fizesse, aí a cidade se une, então são dois, o Matt Damon é um dos que vão negociar, tá? Aí, claro, eu não vou... Eu não vou... Daquele filme do Haneck, Fita Branca, que mostra as raízes da Alemanha, do nazismo, mas do ponto de vista das crianças que se tornariam nazistas, o quanto que a família era opressor, o sistema educacional era opressor, e o quanto que as consequências disso foram drásticas para essas crianças que se tornaram adultas e, em seguida, foram adeptas ao nazismo. É, e sobre especificamente um filme que, aliás, está para sair, acho que amanhã, a postagem, é Domain, é um filme em ficção científica independente, é de 2016, que ele pega muito, de novo, aquela questão da ficção com a realidade. Houve uma crise pandêmica de gripe saariana que estão morrendo milhões de pessoas pelo mundo, até que, através de uma loteria, que a Organização Mundial de Saúde organiza essa loteria, os vencedores vão viver em bunkers nos subsolos, enquanto o vírus está vivendo o seu curso dizimando a humanidade. Então, o número de algumas milhares de pessoas que vão viver em bunkers isolados, o isolamento social debaixo do solo. A única forma de eles se comunicarem é através do The Domain, que é a internet pós-apocalíptica. Eles estão isolados em cada bunker e eles se comunicam através do vídeo. Então, ela faz uma analogia, essa questão do isolamento social que agora a gente está vivendo, que é um paradoxo, porque, no fundo, a gente já estava, de certa forma, isolado socialmente pelos efeitos de dupla tela, de celular. Você, de repente, está numa festa e não tira o olho da sua tela. As pessoas estão juntas de um boteco. Olha, vou passar um e-mail para você, mas a pessoa está do teu lado, na tua frente. Então, a gente já vivia. Eu acho que o maior paradoxo foi a gente se divertir vendo o Big Brother Brasil, nós confinados se divertindo vendo gente também confinada. Esse filme The Domain, que é claro, você vai ter que encontrar em torrent, porque é um filme independente, mas é fácil de encontrar. se você tem estreme, você baixa e assiste. O Domain é sensacional que dá o que pensar. Legal. E o principal... É a postagem. É, exatamente. Eu falei também da série Rick and Morty, você já escreveu sobre... Ah, Rick and Morty. Porque Rick and Morty tem uma coisa curiosa, você fala muito disso, que a tendência dos filmes de Hollywood, entretenimento, é o retorno à ordem. E o Rick and Morty tem uma coisa muito curiosa, eu falei disso ontem, que tem um episódio que o planeta inteiro vira monstro. E eles, para continuarem vivendo, eles vão para um universo paralelo, onde eles morreram, mas as pessoas estão vivendo normalmente ainda. Então, eles enterram os próprios corpos e a série começa a ser naquela dimensão. Abandona... Ou seja, tem o retorno à ordem, até tem, porque as coisas começam a funcionar mais ou menos como funcionavam, mas já não é mais o mesmo lugar. Rick and Morty também é muito interessante. Uma pergunta aqui para você, falando qual seria o interesse do Bill Gates nessa história de vacina e tal. Olha, o Bill Gates... Por favor. O Bill Gates, o Bill Gates, eu acho assim muito irônico, um cara que cresceu no Vale do Silício, desenvolveu computadores, ele foi muito acusado de propositalmente deixar vulnerabilidades, backdoors, no sistema operacional do Windows, ele foi muito acusado disso, para favorecer a indústria de produção de antivírus. Eu acho irônico, de repente, ele sai desse métier e vai produzir vacina para combater vírus. Eu acho... eu acho isso mais que irônico. Aí começam as coincidências. Quer dizer, como é que esse cara que foi acusado a vida inteira ali, eu via o Windows 95, aquela euforia toda, olha, esse cara está deixando propositalmente portas dos fundos, no sistema operacional, backdoors, justamente para as pessoas... Então... sempre defendeu a diminuição da população, não é? Pois é. É. Aí entra aquela terceira backdoor aqui que eu falei da necropolítica. E a vacina vai gerar muitos trilhões aí. Wilson, antes de você dar as suas palavras finais, eu queria dar só uns avisos aqui, lembrando aí que semana que vem a gente tem uma live comigo, aqui nesse canal, sobre vibrações na ciência, na filosofia e na mística, que é o tema do meu livro novo, Vortex, Modulações da Unidade Dinâmica, que está disponível na Amazon para download, só tem ebook por enquanto, e agora está com 50% de desconto, então aproveitem. A gente vai começar um curso novo, online, sobre o livro, chamado Vortex, Vibrações da Filosofia, Ciência e Mística, que vai vender pelo Simpla, vai ser no Zoom, vai ser sempre às segundas, às 20 horas, são 12 aulas de duas horas, vai ter uma aula aberta em 18 de maio, e o início vai ser de 1º de junho, quem estiver interessado, manda um direct que eu passo todos os dados. E assim, o convidado da semana que vem, vai ser na quinta-feira, é ninguém mais, ninguém menos que o nosso grande cosmólogo, Mário Novello, autor da teoria do Universo Eterno contra a ideia de Big Bang, que a gente aposta tremendamente nos transabeles. Então, vocês estão convidados aqui no nosso Instagram para conversar um pouquinho com o Mário. Diga lá, Wilson, para a gente terminar. Bom, muito obrigado pela oportunidade, principalmente para aprender um pouco sobre essa plataforma aqui do Instagram, que eu não sabia nada, não sabia nada disso daqui, isso é um universo novo para mim, estão abrindo... Fala como é que as pessoas te acessam, fala do blog, do Facebook, etc. O Cinema Secreto Cine e Gnose, que é um blog que fala sobre, a princípio, começou como Gnosticismo e Cinema, que, aliás, até a gente, pela falta de tempo, não deu para falar da questão gnóstica, que é essa questão da gente, de repente, nessa terra ocupada por vírus, parece que a gente é estranho a esse mundo, é uma sensação de estranhamento. Então, sobre Gnosticismo e Cinema, e atualmente ele se expandiu bastante, é um blog sobre crítica da comunicação, jornalismo, publicidade, propaganda, guerra híbrida, filosofia, psicanálise, semiótica e gnosticismo. Então, ele se expandiu... No Facebook, não é isso? Isso, está lá com a fanpage, no Facebook, e agora também no Instagram, porque eu aprendi agora a mexer nessa plataforma. E a minha maravilhosa esposa me ajudou, está aqui do lado dando assistência técnica a essa live aqui em casa. Está aqui ela. Oi! Oi, Wilson, a galera está pedindo mais lives com você. Pois é, agora que eu aprendi o caminho das pedras, eu vou fazer live, eu vou virar empreendedor agora, empreendedorismo. vou ter uma live só sobre gnosticismo a próxima vez aí. É, vou ter uma live só para falar que é minha. Está falando isso? Muito obrigado. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Valeu, eu que agradeço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. E lembrando que esse vídeo ele vai estar no YouTube depois e no Facebook ainda hoje, tá bom? Até mais. tchau.